Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estou em curso, domingasso, eu em casa, me recuperando da cirurgia, já tem duas semanas, mas a recuperação é muito lenta, é mais dolorosa do que eu imaginei que fosse, achei que com duas semanas estaria um pouco melhor, mas tem que ser devagar, ainda estou com os pontos, então, domingão, tirei aí para ver jogo, vi a estreia do Messi, que entrou no segundo tempo, vi jogo de manhã do campeonato brasileiro, às 11 horas da manhã, América Mineiro ganhando do Ceará, na parte da tarde teve o jogo Juventude-São Paulo, 1x1, e ali começando, finalzinho da tarde, início da noite, tivemos o jogo entre Atlético Goianiense e Internacional, o Dragão contra o Colorado, o que a gente vai falar um pouquinho desse jogo? Bom, eu não sei muito o que eu vou falar desse jogo, mas eu vou tentar espremer para ver se sai alguma coisa para falar desse jogo, então eu peço a você, meu amigo torcedor do Dragão, que está, deixa eu dar uma olhada aqui, Teto Goianiense, com o resultado de 0x0, está na sétima colocação com 25 pontos, está bem colocado, nesse exato momento, após acabar o jogo, está uma posição só do G6, e você, meu amigo torcedor do Internacional, que está na décima colocação, ali com 23 pontos, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, o grupo do time é para falar de futebol, não é para falar de religião e nem de política, isso também não é para ofender ninguém, se você gosta do canal e quer ver o canal crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives, agora não dá para fazer as lives, vai demorar um pouquinho, porque eu estou operado, e você também pode ajudar se tornando membro do canal, ao se tornar membro do canal, você automaticamente vai ser chamado um dia para poder participar das nossas lives, não tem sorteio, você é inscrito, você vai participar, lógico, quando eu voltar a fazer live, beleza? Então vamos lá falar desse jogo aí, Atlético Goianiense 0, Internacional também 0, Sofrível, primeiro tempo ruim, segundo tempo, se dependesse do Internacional, ia continuar ruim, mas Atlético Goianiense fez o favor, para quem estava assistindo o jogo, de criar alguma situação, criou oportunidades, chances de gol, situações, mas o jogo fraco, há um tempo atrás, se dizia o seguinte, quando o time grande, quem é o time de mais história, na Série A, é o Atlético Goianiense ou é o Internacional? é o Internacional, então você falava o seguinte, quando o time grande jogava atrás, era vergonhoso, era vergonhoso um time grande jogar atrás, a torcida falava, porra, está jogando igual time pequeno, esse era o papo, a você que é mais novo, dessa nova geração, não acredita? Pergunta os mais experientes, era vergonhoso um time grande jogar atrás, era vergonhoso, só quem podia jogar atrás era time pequeno, time grande ia jogar para frente, para ganhar, imposição, isso mudou, isso mudou por quê? mudou, na minha opinião, pela mediocridade, de alguns treinadores, e porque também, o nível técnico, individual dos jogadores caíram, aí, pode colocar aí, velocidade do jogo, pode colocar, um montão de coisa, tem treinadores, que não sabem, armar um time, para propor jogo, tem treinador, que só sabe armar o time, para contra atacar, tem treinador, que não sabe armar o time, para frente, como tem treinador, que é super ofensivo, mas tem uma dificuldade, enorme, de, conseguir arrumar a casinha, não existe treinador perfeito, tem aqueles, excelentes treinadores, que, que consegue, balancear, todo mundo tem, um calcanhar de Aquiles, mas, eu sou da época, que time grande, não jogava atrás, isso vale muito, para o Inter, o Inter, o Inter tomou sufoco hoje, jogou atrás, boa parte do jogo, se você pegar os números, a maior posse de bola, foi do Atlético Goianiense, aí, quando você, é criança, e vai para a escola, quais são as primeiras atitudes, de quando você entra na escola, o que a escola tem que fazer com você, a escola tem que te alfabetizar, não é isso, alfabetizar, bicho, se eu pegasse o jogo de hoje, e levasse para esse lado da alfabetização, irmão, Atlético Goianiense, internacional, mas principalmente internacional, não foram alfabetizadas, o Internacional, teve menos de 80% de precisão no passe, a quantidade de erro de passe, coisas primárias do futebol, passe, domínio de bola, porra, bicho, como é que um sumidência está na Série A, mas está, a gente sabe da grandeza do Internacional, a gente sabe também, da força que o Atlético Goianiense tem, ano passado fez um grande campeonato, e está fazendo um grande campeonato também, mas hoje foi sofrível, o Atlético Goianiense foi mal, não fez uma grande partida, mas para mim foi melhor do que o Inter, o Atlético Goianiense foi melhor do que o Inter, dentro de um jogo fraco, foi melhor, agora o Inter foi sofrível, erro de domínio, erro de passe, básico, basilares do futebol, porra, aí eu fico pensando, como é que o Internacional, conseguiu golear o Flamengo, dentro do Maracanã, de 4x0, porra, não foi jogando assim, depois ganhou do, do Fluminense, acho que de 4x2, se eu não estiver enganado, quer ver, deixa eu dar uma olhada, é, meteu 4x0, no Flamengo, depois meteu 4x2, no Fluminense, aí empatou fora de casa, com o Santos, e agora empata de 0x0, ou seja, é, se dedicou ao máximo, foi a sua potência máxima, ao jogar contra o Flamengo, aí depois sobrou um pouquinho, para o Fluminense, e agora vem caindo, balão japonês, o que a torcida esperava do Internacional, depois da goleada contra o Flamengo, manter, porra, goleamos o Fluminense, vamos manter, para empatar com o Santos, e faz um jogo, horroroso, hoje, qual é o Internacional, o que ganhou do Flamengo, o que ganhou do Inter, o que ganhou do Fluminense, o que empatou com o Santos, o que empatou com o Cuiabá, o que perdeu para o Teto Paranaense, bom, desse jeito, vai ser difícil o Internacional, conseguir uma vaguinha, na Libertadores, o jogo foi pavoroso, mas para mim, o Atlético Goleense foi melhor, não tem muito o que avaliar, é, para mim, lógico, o Internacional, meteu uma bola na trave, teve lá uma bola na trave, mas cara, pouco, 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 futebol de segunda página da tabela, segunda página da tabela, é, o Atlético Goleense, teve, tem as suas dificuldades, quando joga em casa, porque é o time mais reativo, mas mesmo, o Atlético Goleense, sendo um time mais reativo, ele teve mais posse de bola, que o Internacional, porra, bicho, cara, o que eu posso falar, é isso, foi um jogo fraco, é, se você pegar, aqui, as estatísticas, chutas em direção ao gol, três do Atlético Goleense, e três do Internacional, passos, quatro cento internacional, um pouquinho acima, do Atlético Goleense, o Atlético Goleense, teve 80% de acertos de passe, o Internacional nem isso, menos de 80%, é, descanteio, seis a seis, cara, o Atlético Goleense, esperava, o Internacional, propor o jogo, ir para cima, ficou decepcionado, talvez isso tenha atrapalhado um pouco, também o Atlético Goleense, porque ele que teve que comandar o jogo, porque o Internacional, jogou mais atrás, decepcionado com o Inter, decepcionado com o Inter, decepcionado com o Inter, jogo ruim, fraco, desse jeito, dificilmente o Internacional, se classifica, para Libertadores, para ali com 23 pontos, tem o Atlético Goleense na frente, com 23, com 17 jogos, tem o Ceará, com 24 pontos, tem o próprio Atlético Goleense, com 25, tem o Corinthians, que está se reforçando aí, com 27, a não ser que vire aí, um G8, um G9, de repente o Internacional consegue, mas, vai ser na bacia das almas, jogando esse futebol, o Atlético Goleense está ali, cara, devagar e sempre, um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui, um pontinho ali, sétima colocação, galera que está lá embaixo, que nem o que falava, o Atlético Goleense vai brigar para não cair, não vai, uma porrada de gente atrás dele, Internacional, Santos, São Paulo, Juventude, Cuiabá, Bahia, Fluminense, tudo atrás do Atlético Goleense, não é fácil ganhar do Atlético Goleense, o Atlético Goleense tem aí, os últimos cinco jogos, ganhou um, empatou quatro, só que está empatando demais, mas, não está perdendo, essa é a verdade, não está perdendo, então, irmão, é, 0x0 justo, tá, pelo jogo fraco que os dois fizeram, o Atlético Goleense foi melhor, se tivesse que ter tido um ganhador, teria que ser o Dragão, mas é o jogo fraco, e o pior de tudo, porra, os caras parecem que não foram alfabetizados no futebol, alfabetização do futebol, passe, toque, domínio, porra, horroroso o jogo, chato, chato, só não foi mais chato, porque o Atlético Goleense, fez o jogo dar uma melhorada, mas, tenho certeza que a torcida do Inter está decepcionada com o Internacional, decepcionada, porque contava em ganhar, ir ali a 25 pontos, passar o Atlético Goleense, e ficar na sétima colocação, complicado, 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 agora, é esperar a próxima rodada, para ver se melhora, porra, porque pior, não pode ficar, pior do que esse jogo, acho que o Internacional não consegue fazer, e o Atlético Goleense, encontrar um ponto ali, para dentro de casa, conseguir fazer três pontos, que precisa, já poderia estar no G6, do jeito que as coisas estão, poderia estar no G6, se desse dois empates, se desse quatro empates, ganhasse dois, tinha quatro pontos a mais, estaria, com 29 pontos, estaria, no G6, no lugar do Corinthians, mais, para o Atlético Goleense, dentro do que se esperava, do Atlético Goleense, está legal, não está legal, é para o Inter, jogo chato, jogo chato, chato, e nível muito baixo, então galera, essa foi minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, ah moleque, do que, tchau, Obrigado.